A gente se perguntou tanto, sabe, na redação, a gente começa a falar, gente, mas o que que leva? Dinheiro? Uma relação extra conjugal? Que loucura, o que que faz uma pessoa cometer um crime contra alguém assim tão próximo da própria família? Pais de seus filhos? Vamos tentar entender, porque sempre tem um especialista aqui que pode ajudar a gente e esse pra mim, pelo amor de Deus, né, é um excelente especialista pra fazer ali, ó, adentrar a cabeça do criminoso. Revana. Sim, Silvia, mais uma vez recebemos aqui o Chouzo Abe, que é psicólogo forense, né, esteve com a gente ano passado pra falar de vários crimes, né, e no decorrer dos anos também, e agora pra traçar mais esse perfil, né, de acordo com as informações que nós temos divulgadas até agora. Então eu começo já perguntando, Chouzo, muito boa noite pra você, obrigada pela presença. O que que faz, então, alguém planejar o crime de alguém da própria família? A gente ali, pelas informações, a gente tem a ideia de que talvez ele seja uma pessoa que foi manipulado por essa mulher e não enxergou o perigo que estava dentro de casa. Sim. Bom, sempre existe um motivo e a gente quer achar e buscar esse motivo. Uma pessoa, pra destruir a vida de outra, tem que ter interesses particulares e pessoais envolvidos ou tem que ser convencido por outras pessoas a cumprir aquele tipo de comportamento pra algum ganho, geralmente financeiro, algum ganho emocional e pra que essas pessoas tenham no fim aquilo que eles desejaram. Dentro dessas questões, precisa realmente analisar todo o contexto e as pessoas que estavam envolvidas. Como a própria família fala, pode ter outras pessoas envolvidas nisso. Então talvez não seja somente a esposa ou a amante que tenham traçado tudo isso e pensado em todas essas situações. Mas essa mulher, mãe de três filhos, e esse crime muito mal planejado, em que momento a pessoa ignora todo esse outro contexto que está do lado de fora e realmente parte pra prática desse crime? A partir do momento em que aquilo que eu quero é maior do que o respeito que eu tenho pela vida, pelas pessoas, pelo contexto e até mesmo pelos filhos. Então, provavelmente, era o desejo de pensar, vou cometer um crime e vou sair impune. Porque ninguém comete um crime já planejando ser pego. E dentro dessas questões, então, temos que fazer esse entendimento do contexto geral. E seria muitíssimo importante se nós pudéssemos, os estudiosos, então, conhecer essas pessoas, avaliar essas pessoas pra entender o modus operandi que eles têm. Porque provavelmente isso pode acontecer isso de novo. Infelizmente, nós temos essa realidade na nossa sociedade e precisaríamos de investimento de políticas públicas do governo pra que mais estudos e mais investimentos houvessem dentro dessas áreas pra podermos prever coisas que possam ser previstas no futuro e não deixar acontecer agora. Tenho uma curiosidade, né? Ele, durante esse crime, ele me recebeu, me parece, que 17 tiros, 7 acertaram, né? Um número próximo a esse, se não for um número exato. Isso indicaria que realmente os bandidos estavam ali nervosos na hora de cometer o crime? Ou essa mulher teria pedido realmente pra agir com toda a crueldade possível nesse assassinato? Quando nós vemos crimes onde tem um excesso de crueldade, como vários tiros, várias facadas, muita violência, geralmente tem um fator emocional envolvido dentro desse contexto. E pode, sim, ter sido pelo mandante ou pode ter sido pelos próprios executores daquele momento que ficaram nervosos ou irritados com a vítima e, com muita raiva, acabam excedendo naquele tipo de comportamento. Então, temos aí novas situações. Pois não. Revana, até com você também, eu queria que você participasse. Tive a condição do cinegrafista abrir, tanto pra Revana quanto pro Chouzo. E é uma observação, assim, que a gente percebe muito em lares com problemas familiares. Essa garota acompanhou o histórico do pai. O pai teve um homicídio, né, nas costas, pagou pelo crime cometido e tudo mais. Enfim, e aí? Você acha que isso pode se tornar uma situação um pouco mais tranquila na cabeça de uma pessoa que vive num lar dessa forma? Silvier, de fato, os exemplos dos pais, os exemplos dos líderes que nos cercam, facilitam pra que o nosso comportamento seja repetitivo àquilo que eles estão fazendo. Então, se eu vejo meu pai e minha mãe fazendo alguma coisa, pra mim fica mais natural. Porque pai e mãe são as primeiras autoridades que nós temos na vida e que é aquilo que autoriza ou não a gente fazer muitas das coisas. Então, o pai fala, olha, não faz. A mãe fala, olha, não faz. E quando vemos os pais fazendo, é como se nós estivéssemos tendo internamente uma autorização, já que eles fazem, eu também posso fazer. Então, isso realmente existe, esse influenciador, sim, familiar. Torso, de que forma a pessoa é manipulada pra ficar cega desse jeito? Ela disse que eles tinham ali um relacionamento aberto, né? A família diz que o Luiz Fernando estava totalmente apaixonado. Qual a análise que você faz desse contexto? Geralmente, as vítimas desses casos são pessoas que o mandante ou o executor, ele se envolve com pessoas que ele entende que pode manipular. Que ele pode ter o controle da situação. Então, quando a família fala que a pessoa lá estava já cega de amor, é muito semelhante a um perfil que acaba cedendo, acaba ouvindo mais a pessoa e ignorando todo o resto que estão falando pra ele. Então, é um perfil que pode ser mais manipulável. Então, essa pessoa se alia a esse tipo de situação pra, então, conseguir aquilo que eles querem. Então, esse geralmente é um modo operante dessas pessoas. E mais alguma pergunta pro Chouzi? Não, assustada. Assustada. Eu quero tanto acreditar na família, até porque eu quero casar, né? De novo, Revana. Tem mais um menino. E ele falou uma coisa tão bonitinha, a gente tem que ser exemplo dos nossos filhos. O meu filho, quando eu faço uma coisa errada, eu falo, filho, não faz isso. Tá errado, mamãe errou. Obrigada, Chouzi, pela sua participação. Deus abençoe. E a gente tá num tomzinho bacana, você viu? Obrigada, os dois. Revana, obrigada. Acabou a sua participação, né, princesa? Sim, sim. Agora o seu goiado vai cortar. Obrigada, meu amor.